Fala, galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos, né, pra apresentar pra vocês aqui no vídeo de hoje Chamas da Morte, nesta edição aqui da VHS Collection, aonde você tem aqui dentro um mini-poster e um livreto aí bem bacana. E também vou colocar lá no final do vídeo, né, o menu, pra gente conhecer o menu e também, né, um trechinho de uma cena aí do filme. Beleza? Então, vamos lá! Simbora! Bom, pessoal, Chamas da Morte faz parte, então, da VHS Collection, né, uma coleção aí que está sendo lançada pela 1Filmes, parceira aqui do canal. Se você quiser adquirir a sua edição, eu já vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar que você já vai direto lá para o site. E aproveite e utilize também o nosso cupom de desconto, o Cineflia10, que vai te dar 10% de desconto nas suas compras acima de R$50. Pessoal, olha só que capa legal! Eu achei muito legal essa capinha, né, que está compondo aí essa coleção do VHS Collection, simulando, então, um VHS, né, aqui com uma fita saindo, então, de dentro, né, da capinha. Olha só que bacana que ficou isso aqui! Ficou bem legal, né? Aqui em cima, ó, temos o título também, né, a parte de baixo. Olha só como ficou a lombada. E aqui é a parte de trás. Então, olha lá, tem um mini pôster e um livreto. Chamas da Morte, 5 anos depois, Cropsey volta para se vingar. Bom, para quem não conhece ainda o filme, ele é um slasher, né, dos anos 80, ele estreou em 1981, e a história é mais ou menos a seguinte. Uma brincadeira de mau gosto por parte de alguns garotos em um acampamento de férias 5 anos atrás causa um acidente horrível com Cropsey, o zelador do local, que é terrivelmente queimado dos pés à cabeça. Agora, Cropsey está de volta e então inicia uma matança para saciar sua sede de vingança, galera. É um filme bem legal, eu adoro slasher, né, é um gênero que eu curto bastante. Este filme é produzido e co-escrito por Harvey Weinstein no início de sua carreira, né, vitoriosa aí como produtor de Hollywood. The Burning é um dos filmes de maníacos mais importantes de todos os tempos, imortalizando um personagem que jamais seria reencarnado, tornando-o ainda mais cult. A trilha sonora ficou a cargo de Rick Walkman da banda Yes, e também é um clássico aí do rock progressivo. De extras temos aqui o trailer de cinema e galeria de fotos e cartazes, temos o áudio original em inglês e também temos a dublagem em português, pessoal. A tela está no 1.85.1, é um terror, né, slasher de 91 minutos. Vamos ver como ficou, então, aqui dentro, né, olha só a arte da capa aqui. Então, aqui dentro, pessoal, temos, olha só, um mini pôster e um livreto. Então, temos ali o logo da One Movies, olha só como que é a arte do disco, bem bacana, né, também fazendo parte aí do VHS. E aqui temos um mini pôster, olha só que legal. Então, esse é um mini pôster que vem aqui na edição. E além do mini pôster, temos também um livreto, pessoal, olha só que bacana. Eu gosto, né, como eu já comentei com vocês, eu gosto desses materiais gráficos, né. Olhem só aí o texto, né, a qualidade do livreto, ó, tem bastante informações. Olha só, um livretinho aí com algumas imagens, né, e algumas informações aí sobre o filme. Bem legal, né, pessoal? Bem bacana. E agora, vamos lá, então, conhecer aí o menu aqui do disco. Bom, galera, olhem só aí, então, como é o menu. Aqui temos a opção de iniciar o filme, aqui o bônus, né. Vou vir aqui em ajuste, só para a gente colocar aqui o idioma em português. Vou desligar as legendas. Agora, eu vou vir aqui no menu e colocar um trechinho de uma cena, né, para a gente conferir aí a qualidade, não só do áudio, mas também da imagem. Olha aqui, eu estou te avisando. Se eu te pegar olhando para ela, eu vou te bater tanto que nem a tua mãe vai te reconhecer. Entendeu? Blazer, qual o problema? Sem problemas, Todd. Sem problemas. Sai daqui. Entendeu? Bom, pessoal, mas então é isso. Era isso aqui que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não se esqueça de dar aquele joinha aí para dar uma fortalecida aqui no canal, beleza? Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.